Música Vamos fazer uma coisa então, já que ficou escrito bonito É, como se fosse no terreiro de Moçambique em Minas Eu vou cantar e vocês fazem É assim Aves de noite vaguei Procurando encontrar Uma estrela que clarei Para me iluminar o rio Eu já estou velho e cansado E já não aguento mais O menino encantado Eu venho lhe pedir a paz Eu Entendeu? Entendeu? Onde que, menino, onde que, menino, onde que, 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 que Ave de noite vagueia Procurando encontrar Uma estrela de glória Para me iluminar Odeque, menino, deque, menino, deque, cadê como lá? 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 Eu já tô velho e cansado e já não aguento mais A menino encantado, eu venho lhe pedir a paz Eu já tô velho e cansado e já não aguento mais A menino encantado, eu venho lhe pedir a paz Quando é que, que não é que, que não é que Vo saca, quer que morro lá Quando é que, que não é que, que não é que Arde que morro lá Obeque, vim nobeque, vim nobeque, cabelo lá Obeque, vim nobeque, vim nobeque, cabelo lá Obeque, vim nobeque, vim nobeque, vim nobeque, cabelo lá Obeque, vim nobeque, 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 vim no Eu venho me ouvir a voz Eu já tô me alcançado E já tô me ouvindo mais Aqui não é cantado Eu venho me ouvir a voz Onde que é? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL